Olha pra você ver como uma entrega acaba salvando a vida da gente, galerinha. É, pessoal, pra quem tá com comércio fraco, presta atenção no que eu vou te falar agora, porque isso vai te ajudar pra caramba, beleza? Pessoal, antes de tudo, antes de eu comentar pra vocês o que é isso daí, pra quem não me conhece, eu sou o Márcio Razo, proprietário aqui da Casa de Jeans, a gente já bateu mais de 2 milhões em venda só de peças jeans, e se você precisa de calça barata pra trabalhar, ou fazer uma renda extra, fazer uma graninha, é, é isso mesmo, é, com jeans, que dá pra fazer muita grana, clica aqui no link abaixo aqui, beleza? Pessoal, vamos lá, hoje eu vim fazer uma entrega, já tô tentando fazer esse vídeo umas duas vezes, chegou cliente umas duas vezes, graças a Deus, a gente vendeu bem. Hoje eu vim fazer uma entrega, tava fraco até poucas horas atrás, tava fraco, a gente foi lá, chegamos, a moça pediu umas peças, ó, quero isso, 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 pediu um monte de coisa, quem tá com a gente no Instagram, viu que ela pediu bastante coisa, eu mostrei a foto aqui, depois, quem acompanha a gente, vai lá e dá uma olhadinha. Pediu um monte de coisa, eu falei, beleza, vamos levar, né, vamos ver o que ela vai querer, vamos levar lá pra ela, se der certo, deu, se não der, beleza, né, porque normalmente eu não cobro entrega, tá, galerinha? E era longe, é Lopes Oliveira, Lopes Oliveira é longe, pessoal, aqui daquele Votorantia é longe, uns 30 minutos, se eu pegasse mais 30, eu ia chegar em São Paulo. É, então, daí eu falei, beleza, fechou, vamos lá, vai, seja o que Deus quiser, né. Frete grátis, aí chegamos lá, esperamos, eu acho que eu fiquei uma hora e vinte minutos lá, mais ou menos, uma hora e vinte, vocês têm uma noção. Esperamos, a moça pegou uma caixa, levou, voltou, devolveu a caixa, pegou outra, levou de novo, porque a gente coloca, tava colocando as peças naquelas caixas lá no fundo, tá vendo? Tava colocando as peças lá, foi duas daquelas, 42 peças. Daí, beleza, voltou. Ah, gostei, vou ficar com essas cinco peças, foi cinco ou quatro? Quatro, minto, foi quatro. Vou ficar com essas quatro peças, wide leg, duas joggers e uma jeans. Vou ficar com essas quatro peças. 350 reais, galerinha, a gente fez só nessa entrega. Valeu a pena, sem dúvida nenhuma, cara, tava parado o movimento. Daí a gente vai lá, pega uma entreguinha, 350 reais. Então valeu, assim, muito, muito, realmente muito a pena a gente ter feito essa entrega. Olha pra você ver como acaba compensando, tá, pessoal? Isso daí compensa muito mesmo você trabalhar com entrega, levar a domicílio, esperar a pessoa experimentar. Eu sei que às vezes a gente já... Ó, tem vezes que não vai dar certo. Isso daí já... É, já vou até adiantar pra vocês. Tem vezes que não vai dar certo. Tem vezes que... Eu fui fazer o comentário que vocês dizem no São Bento. Longe, galera. Longe. Daí, chegamos lá, levei a mão de pé, essa moça falou, não vai ficar com nenhuma não. Não me deu certo, não ficou do jeito que eu queria. Vou fazer o quê? Vou brigar com a moça? Não vou. Falei, beleza, fechou. Não tem problema, né? Acontece, isso daí é uma coisa que acaba acontecendo, não tem como evitar isso daí. Então, não tem problema, deixa aí. Tô indo embora, cobrei R$5,00 pra ir lá. Já era. Normalmente é grátis, se a pessoa não fica com nada, eu cobro R$5,00. Mas R$5,00 daqui até lá não vale nada, galera. Só pra vocês terem uma noção, daqui até lá é 28km. 28km pra ir e 28km pra voltar é quase 60. 60km, quanto que eu tenho por de gasolina? Você entendeu? Você montar pneu e um monte de coisa. Ah, mas então, Raulzinho, eu não faço entrega então? Não, pelo contrário, faça. Porque é, assim, 1 em 10. Agora essa moça, uma não deu certo, a outra eu fui lá e fiquei com R$350,00. Então faça, assim, entrega, galera. Porque vai te ajudar muito. Vai fazer você crescer. Você tem que ter estratégias, tá? Às vezes compensa você colocar duas peças, duas peças sai frete grátis, três peças sai frete grátis, sei lá. O que você colocava um negócio tudo assim. Você tem que ter estratégia. Quando você tem loja, você tem que ter estratégia, tá? E daí você tem que ver se você vai trabalhar com envios pra fora, ou só na sua região. Então você tem que ter estratégia pra ter loja. Essa é a verdade, vamos dizer assim. Fechou? Então é isso aí, galerinha. Ó, não se esquece. Deixa um like. Comenta aí quanto que você vendeu esses dias. Tá boas vendas? Tá ruim? Não tá? Não sei. Não sei o que vai me dizer. Fechou? Tamo junto. Vamos que vamos. Boas vendas. Boas vendas. Obrigado.